E aí Flávio Meio para o basqueiro O que esse cara tem quatro que esse cara só olha olha o do cara mano Quantos que você estava Como é que consegue Como é que aquele cara consegue ganhar ainda mano Alguém planta Eu vou mijar Ela está à vontade conto A gente roda Eu estou disponível 10 1 3 o que é isso? 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 3 oi deixa eu entrar no jogo também eu também vou game 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 3 o que é isso? o que é isso? 3 2 1 e a perda o que é isso? o que é isso? escreve ninja novo skinfold o que é isso? também também o que é isso? o que é isso? eu sinto que eu estava serenando você o que é isso? 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 o ae peraí um pouquinho um pouquinho saí o que não apareceu quer sair ou quer continuar bora sair eu quero matar o cão eu não tenho conta o que é isso? é muito bom hum 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 não é muito bom hum, pode ir vai conta conta você é pequeno vou me para me parece um minho sério que cê mano desbagui todos os dias para o Flávio de manhã conta galera vim conta aí mano conta conta 1 2 3 1 2 3 1 2 3 e aperta eu quero tanto que você é multivê na loja se você é multivê na loja eu tiver dedos eu ficar muito feliz caralho velho não é de sono tá perto de coisinha de celular os favoritos mano ele é muito top velho o que é o cara mano a skin também gostei conta é um de 47 e eu também meu é um e Flávio cê tá de biscoitinha não bora via bora via meu é um e é não bora para isso não é o mesmo Flávio cê tá lá beleza já agradece o motorista agradece o motorista ai fudeu ele tá aqui mesmo você não vai me achar eu tô com assim impossível de se encontrada que eu se encontrada o que é o que é o cara como é que você sabe que é o melhor skin game o que é oième que eu tô com ela depois do nariz do nariz entenda isso é até aquela merda não sei eu não acho nada eu não cadê tu calma não tô te vendo não sei Eu achei que eu tinha, mas eu não tenho. Chico, garanto. Vai dar a ser estrena. Não. Cai sem arma. Tô com arma, fi. Nem pra cima, não. Caiu mais no meio. Ah, eu vou falar não, fi. Só sei que eu já te achei. Mentira, nem te achei, não. Eu vou morrer pra você, pô. Vai não. Vamos ver, então. Só que tu tem que dar as calças. Tem shield que defender, né? Não. Cê tem? Certeza que esse merda do Flávio tem. Tá bem que eu não vou perretar ele agora. Não sou idiota? Agora eu tenho shield. Também tem shield. Também tem shield. Meu pau que tem cara aqui, né? Tu nunca vai me achar. Tem cara comigo. Fala agora. O quê? O que? O que tem cara contigo? Flávio? Flávio, eu nem tô aí. Eu tô infeliz, Flávio. Ué? Falei pra nós cair no mesmo lugar, bu. Mas eu não sou louco de cair no mesmo lugar, sei. Nossa, eu tava mó feliz. Feliz por quê? Não sei por que que eu tava feliz. Não morre. Morre. Fica assistindo esse merda. Calma, por quê? Ela dá sem arma. Por que que você não foi ruxar logo? Eu tava com a pistolinha verde, Flávio. Ah, fica assistindo o cara. Onde que o cara tá? Ele tá na favelinha. Talvez aonde? Tá insano. É, não dá pra se ligar. Ele tá dentro da favelinha, luteando. Não brincadeira de munição. Ele é burro, ele quebrou o bala. Onde que eu tô? Velhinho. Vai pro fundo? No fundo. Prato, onde que é o fundo? É, ele tá no canto. Tá perto da cabeça. No fundo da cabeça. Uma casa vermelha. Você tá de arbusto? Flávio. 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 Abusto, buma. Ih. Não tinha doce. Aí a minha arma, aí, ó. Eu ia falar, vou honrar com ela, mas... Não. Melhor nem tentar. Não. Não. Hoje não vai nevar, não. Podia nevar muito, mas muito, mas muita. Só pra você não fazer teste, né? Esse é o bosta. Aham. Vai fazer. Tranquilo. A Gabi não passou, não. Como que ela não passa no teste? Eu também não passei, não. Eu não falo 30. 60, burro. Ah, tá. A Gabi tirou 60. Você não tem uma nota, pô. Qual que era a sua nota antes? 30. Hã? 30. No post-it? Não, não no post-it. No... No papel lá das notas. Ah, 70. Eita, eu acho que você tá falhando. Ah, mano, eu gostei muito da Galaxy, velho, dessa temporada. A Galaxy dessa temporada? 10 skin que tá substituindo a Galaxy. Ah, essa mesmo que eu gosto. Oh, você. A Galaxy é uma merda. É. É um gordo. Me lembro muito, tipo, um gordo. É, o povo. Oh, melhor skin do jogo. Qual? Uau, velho. E o emo que é foda. Olha essa, Galax. Agora... Agora... Agora, essa, Galax. É bem mais top. É, mesmo assim é, pai. Se eu fosse usar, eu ia usar só pra falar. Ah, é raro. Eu tenho. Porque eu não achei ela tão top assim, não. Não, ela é top, mas é ele. Ele tem as perninhas de Flávio, velho. Olha os cambitos. É. Não tô impedindo, porra. Me chama de preguiça ou se você quiser. Eu durmo de uniforme. Pra quê? Pra não ter que pôr de manhã. Vou ter cara aqui. Não, ele usou canhão. Eu te esqueci que você tinha essa skin. Tem cara aí. Obrigado. É o default com o skin 2 aí, ó. Eu falei. Flávio, se você morrer pro default com o skin, você é ruim. Toma o check bar, vida pequena. Ah, até os caras, não precisa, não. Ah, você vai morrer. Sim, sim. O default. Toma o mini também. Nada que o spray possa resolver. Ah, spray é brabo. A série me mandou um vídeo. Fudeu. O que é quebrado? O, 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 o. Quê? Quê? O, 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 o. O, 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 o. Ah, não tem. O, 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 o. Minha vontade é de usar hackers sair só atirando, sprayando todo mundo. Você não sabe usar canhão, Flávia. Eu vou tentar. Tem mira pra cima, tá? Só pra te falar mesmo. Como é que faz pra mirar dos lados? Não tem como. Tem que tirar ele daí primeiro. Canhão é bem merda, né? É. Só pra ver onde vai cair? Você vai cair aí. Tá. Susto. Sei que você ia morrer de queda. Eu também. Por isso que eu me assustei. Tchau. 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 Tchau pênis de cavalo e enfia na bunda. Tchau. É aquela cachorrinha pequenininha da Célia? Aham Fugiu Cadê? E agora? Ah, primeiro foi o gigantesco, agora é esse Agora é só ir lá procurar? Quem? A mãe dela A mãe dela nem chegou ainda Ah não, Flávio, Flávio E ele tem alguém me insistindo Sou eu, Flávio Eu sei, até a sua chance eu falo que eu tiro Tem 12 Nada mais pra ele Olha Olha Você é da minha família Costa Você é da minha família e você é preto Tem minha skin bosta Flávio, por que você não joga com aquela skin merda? Você comprou só pelas asas você falou o motivo agora tá de grátis aquele cara é um dedo ele tá jogando como era a skin do jogo e você errou o tiro ele moveu bem na hora, eu te juro não, mas você mira também demais né Flavio mano, tu viu que ele tira Matrix ou você que é ruim demais, ou o cara é Matrix sem ir ele tá tomando lado e no cu também ai ai nem o Flavio ganha essa bosta não sei o skill parte da merda tem um cara ali é a mesma coisa que eu pensei ele é bom ele é bravo Flavio cuidado Flavio, tem skin ruim ele é ruim também tá ligado, é o José é, tá lá José Lenin José morreu de queda que é o que ele mais morre é aqui a gente de elite bosta real, que merda cortinha no ppt vai morrer pra gente de elite ruim a gente sentia uma merda não tem um que vocês ganhou ó, caiu num que que é costa ai Flavio 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 só tem bazuqueiro nessa bosta bora ver o final vocês estão naquela partida ainda? e um reto 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 eu conto com a um não, vou contar não fico suave vai, vou contar um dois três e aperta tá gente, eu não vou poder eu já volto vou parar com a minha foto só moleque moleque agora tá beleza vindo pra isso valeu valeu coisas aleatórias nada a ver você vê que tá um erro de ortografia aqui se não é bom uma caramba e o outro é esse aqui imagens nada a ver tem um cara que faz bate com o cara é o X-game é o cara que faz o X-game eu não sei nada a ver não sei o x-game no x-game não sei o x-game do x-game da de rio Eu assisti o YouTube Free Conta, Conta o teu José Vai 1, 2, 3 e já 3, 3, 4, 4 e já 5, 4, 4 e já Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. eu quero ser free eu quero ser free oh! o filho da puta mano, fiquei brincando com o cara e ele era pop player não, eu tava sem xil, só deu um tiro você não era pop player, ele morreu é por que só merda? mano, até agora eu não tenho ideia de como eu tinha mais esse lugar tomei uma aqui a outra quer ver? olha aqui a outra que eu vou tomar não, eu quero achar 12 até o cara daqui é outro olha aqui vamos lá Tá, vamos pô-mei. Com a picareta da hora. Nunca foi se embora. Com a picareta da hora. Com a picareta da hora. Com a picareta da hora. Qual é o quê? pra escrever na figurinha como faz pra escrever escrever o que na figurinha é uma foto você vai pegar a foto vai no whatsapp vai colocar escrita aí depois você vai colocar não tem como escrever na foto depois fazer a foto virar uma figurinha como faz a foto virar uma figurinha eu tô fazendo pelo aplicativo de cria coisa então não tem aquele aquele negócio falando assim selecionar foto o novo pacote são memes não o animal não então você é baixo não vai falar que vai por esse aplicativo pode mandar uma foto depois você faz um então eu não faço as portas para fazer eu fazia mas não lembro o pd belivazio é um então Ai meu... Vai se fuder, não posso ficar parada pra arrumar minhas armas. Aaaaaaah! Puta da puta! Vai, eu vou te acertar. Eu não vou te acertar. Trabalha-me na minha bella mama. Passei por no futuro. Pegue-me na minha bella mama. Passei por no futuro. Passei por que eu te acertaria. A CIDADE NO BRASIL 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 Minha morona Toquei Toquei Pô Essa figurinha que você tem uma meia Dei Eu ia colocar Essa figurinha aqui Se eu pudesse escrever Não sou Aqui ó Tchau Tchau Márcio 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 é muita cara desse moleque mesmo eu paguei senão você ia tirar o pincel dessa parte e eu mandei aposar no espaço e depois eu falo que o que é que o outro tem arma tem uma que é outra e eu vou em cima e aí 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 não sei que eu vim aqui caiu direto que ele caram do modo que ele cachorro cachorro to in isso aí como zapado não sei por cima Tomou, tomou Tem pump, cuidado, chegando atrás Não Deitei, deixa a munição dele pra mim Pode jogar, pode jogar Quem entra pro peito, ele? Ele Tem um kit de folha, acho que eu vou enrolar Só pra não deixar pra trás Tô levando Ah, roda aí, roda aí Ah Tem um mini aqui Tá levando? Vou levar kit Então eu levo Ó, ele tinha a dupla Comigo Embaixa Deu certo Boa Caralho, tio meu pra caralho Tô aqui, ó Não, cadê aquele mini shoot lá? E aí, bro? E aí, bro? Vou levar essa pô de paraquedas agora, velho Me leva Mano, eu acho que tu é top essa skin aqui, mano Você não gosta dela? Não Eu comprei pra fazer inveja do Flávio Um pouquinho Mas daí eu gostei dela E... Peguei quando ela veio, achei uma mera Eu também, mas devolvei a light skin pra pôr Oi Aqui tem pamper Tomei Vem aqui Vem aqui Por quê? Espera aí então Ah, mas espera Tchau Mão Tenham Vem aqui Vamos! Chat ail A CIDADE NO BRASIL 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 Que diode A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Espera! O que é isso? Não, não, não. O que é isso? e aí e aí o 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